No vídeo de hoje, vai ser Among Us na vida real. Ah, não é Among, não? Você falou Among? É porque eu sou britânica. Vai, te explica o vídeo. O jogo é o seguinte, gente. É Among Us. É o Ciano! É o Ciano! É o Ciano! Por que todo mundo mata a culpa no Ciano? O jogo vai ser o seguinte. A Emily vai ser a detetive. E a função de cada um dos outros participantes, eu que vou passar. Eles vão entrar um por um numa salinha reservada junto comigo. Eu vou passar a função pra eles, só que vocês de casa também não vão saber. Então, vocês vão jogar junto com a Emily, tentando descobrir quem é o assassino da parada, gente. Eu vou ser detetive. Você vai ser detetive. Mas perdi já. Oi? Eu não entendi. Por que você não entendeu, Leozinho? Eu não consigo entender. Você vai falando, falando, falando. Eu não entendi nada. Eu tô vendo aquele avião lá em cima. Tô vendo, mano. Então, é nele que eu fico focando. Então, gente, quem não entendeu o jogo, não entendeu, vai ter mais problema ainda. Vamos aos objetivos, gente. O objetivo dos inocentes é encontrar as sete bolinhas azuis que estão espalhadas pela casa. Eu escondi elas mais cedo. Vocês estão vendo agora aqui na câmera aonde eu escondi cada uma delas, gente. Então, a próxima... Fala, fala, meu Deus do céu. Cadê o Tati Mocó? Eu já ia chegar lá. Ah, tá. O objetivo dos inocentes é encontrar todas as sete bolas antes do assassino matar todo mundo, gente. Então, tipo assim, e o da Emily é só descobrir os assassinatos. Eu não... Não, não, você não. Só minha namorada, por favor. Minha esposa aqui, por favor. Fala, meu amor. O assassino. Oi? O que é o assassino? Nossa, menina, você é burro. Amorzinha, não pode saber, vidinha. Não pode saber, meu amor. Ah, vai que ele me falava. Gente, já ditei as funções de cada pessoa aqui. Então, Emily, vem cá, pestinho de mim. Eu não vou te contar. Não pode contar. Não, não vou te contar. Não, é porque não. Robson. Robson. Você não vai ficar ali a ficar perto das pessoas. Gente, então é o seguinte. Os inocentes vão ter que procurar as bolinhas pela casa e trazer pra mim. Existem sete bolinhas escondidas pela casa. Se encontrar sete antes de todo mundo morrer, os inocentes vencem. Todos prontos pra começar o jogo? Sim. Então, vamos começar o jogo em quatro, três, dois, um. Podem procurar pela casa. Emily, vi que a partir de agora a gente vai rodar pela casa pra procurar corpos, ok? Que corpos? Aqui. Deixa eu falar. Me perguntaram. Eu tô perguntando pra vocês não entenderem. Eu posso falar... Com a câmera? Não, você pode... Não, não. Ninguém de casa pode saber. O que você tá fazendo? Eu não. Ah, eu acho que você tá com cara de assassino. Ah, sim. De... Que isso, gente? Que isso? 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 Movimentações, movimentações. Ai, eu tô nervosa. Eu não sei o que eu faço. Eu acendei a luz. Eu não enxergo. É outra luz, Emily. Ah, tá. Por enquanto, gente, eu tô analisando aqui o jogo. Para a gente fazer barulho. Ele tá muito suspeito. Tá fazendo muito barulho. Vai deixar ele escaminhar pela casa um pouco? É, eu vou deixar dar uma mexidinha, sabe? Aparecer fotos? Né, Robson? Ele é muito burro. Eu tô bem. Eu vou subir, porque muita gente subiu. Então eu quero ver o que eles estão arrumando. Que isso? Morreu? Ai, por que eu tinha morrido? Não tem ninguém aqui. Vamos continuar, gente. Não tem ninguém aqui. Eu vou dar vida. Deixa eu dar vida, Emily. As boas não viram. Nasceram quanto foi antes. Tá um jogo muito arriscado, porque eu não tô encontrando ninguém e eu acho que já a pessoa já... Morreram? É, vou descer. Viva. Eu tava com a filha. Eu tava com a filha. Ai, nojo, filho. Eu só. Eu acho que ela era suspeita. Que isso, mãe? Vamos ver aqui, gente. Ela saiu do quarto. Vamos ver se tem alguém... Aqui. Vamos ver. Não, ele tem bosta só. Eles espalharam pouco? É, eu analiso primeiro. A minha mão subiu sozinha. Ou seja... Não, vamos lá. Confiada é tia. Você não desconfia de ninguém, não, Emily? Meu Deus, Emily. Emily, eu não posso ser o impostor, viu, Emily? Acha alguém? Eu vi aqui. Eu vi aqui, corte, 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 corte. Meu Deus, meu Deus, gente. Senhora? Gente, eu pensei que ele tinha, ó, em alguém. O senhor e você, rapaz? Vou esconder aqui. Ele tá morto? Quê? Ele tá morto? Você tá morto? Não, eu te procuraram. Ah, tá. Gente, que susto. Eu tô com medo. É azul escura. É azul escura nessa aqui, não. Não. Só que ele não tá aqui embaixo, é só a minha mãe aí de cima. Que que foi que você tá com essa cara, minha? Sogrinha, que que você tá com o chinelo, Sogrinha? Não, nada, gente. É porque eu achei o chinelo dela. Será que ele tá procurando mesmo? Será? Não. Ela acabou de ir pela outra, o cara tava lá fora. Vai ver, vai ver, se matou, vai ver, se matou, vai ver, se matou. Vai ver, se matou, vai ver, se matou, vai ver, se matou, vai ver, se matou. Nossa, velho. Ei, Robson. Robson. Que que é isso? Todo mundo tá aqui embaixo. Cadê o Léo? E cadê a Cat? Cadê o Leonardo? Gente, vem comigo. Vem comigo, gente. Eu acho que eu vou descobrir agora. Eu escutei. Eu escutei. Eu achei uma bolinha. Boa, amorzinho. Dá pra mim? Eu tô me achando. É uma bolinha. Eu acho que é você. Opa, eu vi o Léo. Os céus estavam aqui muito tempo em cima. E nenhum deles se matou. E minha mãe ficou embaixo há muito tempo. Quando a gente te viu... Gente, é lógico que eu não sou, gente. Leve em mim, meu irmão. Ele correu de mim. Gente, vocês entenderam... Não, vem, Fabinho. Vou contar pra vocês. A Cat subiu. O Léo subiu. Os dois, nenhum se matou. Aí minha mãe subiu. Ela entrou no quadro e depois saiu quando viu a gente. Tô vendo aí. Seguem comigo. Por quê? Lá embaixo a gente vai estar o... O... Robson. O Robson e o Alton. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Gente, a gente escutou um barulho lá em cima. A gente vai subir agora porque a gente acha que vai ter corpo lá em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, Emily, vai, Emily, vai, Emily. Os dois aqui debaixo sumiram, Emily. Os dois... Sogrinha? Oi. O Alton e sogrinha? Tem porta. Tem porta. Lá embaixo. Lá embaixo. Desce de novo. Você tá suspeito. Eu tô entendendo mais nada. Eu tô ficando confusa. Cadê a pessoa? Cadê? Eu ia falar que ele tinha sumido agora, mas ele apareceu. Você tá roubando os pontos. Eu não ia ser. A tia hoje tá suspeita. Sua mãe dela realmente tá muito suspeita. Gente, ela pode... Mais uma bolinha, gente. Mais uma bolinha. Mais uma bolinha. Como? Como? Oh, my God. Eu tô... Oh, my God. Opa! O que é isso? O que foi que aconteceu? Morreu, sogrinha? Lógico. Não, tem mais alguém aqui em cima. Você tava se escondendo. Robson, você tava atrás da câmera. Da cama, Robson. Pelo amor de Deus. O que que aconteceu? Não sou eu. Emily, você viu o que eu vi? Nossa senhora. Vai invocar uma reunião? Reunião! Então é a mesma boa. De novo. Não foi lá. Não sou eu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Reunião. Pode falar, Emily. Eu falo. Eu sou detetive aqui. Vou silêncio no tribunal. Então, eu cheguei aqui. A minha mãe estava no chão, jogada. Esse assassino não teve nem dó. Não. Foi agora no frio com os mosquitos. Sim. Esse assassino é mau. Foi mesmo. Você não pode falar, sogrinha. Oh, pessoas que são más aqui. Eu quero... E Léo. Pois o Antônio estava lá embaixo procurando nas árvores. E eu não ia acertar algum rapido de me entregar. Eu não ia me entregar, Silvio. Ei. O Antônio estava um rapido assim. Eu sei que eu não sou boa. Um palpite. Eu acho que é o Léo. O Léo estava lá embaixo e falou para a tia morrer de lá de baixo. Não pode fazer de longe. Escutou? Escutou? O Léo encostou em mim e falou assim, sem piedade. Aí, ó. Falou que o Léo gritou lá de baixo. Falou que o Léo gritou lá de baixo. Então você testemunha que o Léo estava contigo? Você garote? Você garote? Ele veio superar. Porque não era eu. Silêncio. Você está péssimo. Por quê? Ele estava correndo para o cara. Eu estava lá no coisa. Como que eu ia estar aqui? Mozinha, ele estava lá? Ele também matou. Como que eu ia matar aqui, sendo que não pode matar com dois? Ele passou por mim e não me matou. E a minha mãe ia me entregar. Eu não saí junto com você lá no quarto do Léo. Ele disse antes que ele tinha me matado. Mãe, mãe. Ele podia ter me matado e não me matou. É, eu não matei nada. Vamos querer acusar alguém ou vai deixar o jogo rolar? Vamos deixar, mãe. Continua no mosquito. Sério? Jogada. Sério? A pessoa não teve piedade de você, mãe. Pode voltar. Eu vou ter que voltar? Vai ter que voltar. Eu não quero. Vai seguir o jogo para ter mais pistas? A gente serve como a senhora. Vocês têm ideia? Eu era o único que estava aqui. Não queria me matar todos. Amiguinha, eu estava bem assim, ó. 3, 2, 1. Segue o jogo, gente. Acabou a reunião. Continua o jogo. Vamos lá, vamos lá. Mãe, mãe. Eu não quero ficar aqui. Não, mãe. Relaxa. Eu vou encontrar a pessoa. Suspeita. Eu já vi você saindo daqui. Ela já procurou aqui. As peças estão se encaixando. Gente, ela viu um volume no meu bolso. E encontrou uma bolinha. Parabéns, meuzinho. Duas. Terceira bolinha que vocês encontram. Falta só mais quatro. Emily, encontraram quatro bolinhas. Encontraram três bolinhas. Faltam quatro. Por que esse celular agora? Ela achou uma bolinha. Irei descer atrás de você. Que estranho. O Leozinho, o Antônio e o Robbins estão aqui embaixo. E o Corpus estão nos ramos. Eu estou correndo. Eu estou correndo. Por quê? Você está me julgando? Eu estou. E você vai ficar aqui comigo. Está presa temporariamente. Aconteceu alguma coisa? O Léo está ali. O Antônio está ali. Ele falou que o Antônio correu atrás dele. Está quente. Ela está andando meio rápido. Eu vou ficar aqui. Ela está com medo. Eu estou conseguindo. Eu estou com a minha visão geral. Mas lá em cima não. Mas ninguém está lá em cima. Então, gente. Cinco bolas. Três, quatro bolas. Faltam três bolas, gente. Gente. Encontraram quatro bolas. Faltam apenas três para os inocentes venceram. Gente, tem que agir. Tem que agir porque senão não vai rolar o jogo. Aqui chegou a montar, né? Olha, eu estou desconfiado, ó. Eu estou muito confusa. Sério. Não está dando mais para mim. Não, você vai estar acusando. Faltam três. Três. Gente, tem que se espalhar e tem que ir. É, gente. Não vale vigiar caixão, não. Gente, a acusação aqui que eu estou vendo ao rodar do jogo. Está acusando aqui, ó. Está me acusando. O Léo está acusando o Robson porque o Léo não está procurando bolas. Exatamente. Demais. Então, eu acho que é ele. Amiguinha. O Léo não está procurando, mas o Léo acabou de achar uma. Ah, não. Eu confundi as palavras. Eu estou muito nervosa. Robson, é você que não está procurando, Robson. Você está andando aqui na sala. Só que eu não estou achando. Olha, a gente já sabe de uma coisa. Sua irmã está sozinha lá em cima. Então, tipo... Ela não está procurando matar ninguém. Porque ela está sozinha. Mas... Ela sabe se já é impostor e está procurando a última bola para ganhar. Não, mas se encontrar em todas as bolas, os inocentes ganham o... O pegador pesco. Não, você ganha. Porque você está do lado dos inocentes. Ah, é verdade. E ele está parado ali ainda. E ele não está procurando a bola. Olha, olha. Ele está parado ali, Léo. É o Léo. Vai, vai, vai. Desculpa, vai, vai, vai. Não, você viu que não é nós dois, ó. A gente está junto e ela... Viu o que eu te falei antes de subir aqui? É. Viu o que eu te falei antes de subir aqui? É. Você pode estar fingindo para mim. Não, você acha que eu sou inteligente assim? Pensa nisso? Oi! Não, não é dica, Pia. Não, não é demais, demais. Não, não. Você vira. Não, é certo, Pia. Não. É, ok. Você dá dica fica fácil, né? Só três bolas. Gente, para mim todo mundo é um bando de falso. Um banana não sai matando as pessoas? Até agora. Você matou uma pessoa? É, uai, tem que agir, senão eu não desculpe. Ah, Léo, mata aí. Pera, não está no andar de puxar a bola, pelo menos. Não sei, já procuraram em todos os andares? Parabéns, mozinha, você pegou a dica. Vai procurar a bola, uai. Você tem que procurar a bola para as pessoas ganharem. Eu não estou entendendo. É, Robson. Eu vou descer agora, porque tem três ali embaixo e tem uma ali em cima. Então, pelos meus cálculos, eu vou achar. Dá a bolinha. Achei. Faltam só duas, meu amor. Parabéns. Valeu. O mozão achou mais uma bolinha, gente. Faltam só duas bolinhas. Gente, mas assim, não dá também. Não, o impostor tem que matar, poxa. Por que, senão eu não consigo? Duas bolinhas. Eu não consigo. Eu, hein, como eu vou achar? O Robson está correndo atrás de mim toda hora. Vem, você é muito falso. Todo mundo aqui é um bando de falso, entendeu? É porque, tipo assim, está demorando. Eu não vou achar. Mas se a gente achar só mais duas bolas, a gente ganha. É, tem essa também. O mozinho já achou três. Então vai, gente. Tem que se espalhar agora. Tem que estar ali em cima e embaixo. E quem ainda não achou nenhuma bola? Eu? Não achei nenhuma. Não sei. Mas eu não sei achar alguma bola. Ele se acusou. É ele. Quem não achou alguma bola? Porque eu sei que não sou eu. Então é ele. Eu já sei. A Vitória tem que ficar isolada por um tempo e agora todo mundo se espalha. Emily, um minuto isolada no quartinho. Vai pra lá. Não, eu vou ficar aqui. Não, aqui você vai ver. Mas não. Gente, eu sei quem é o impostor. Eu estou aqui com a Emily. A Emily vai ficar um tempo aqui pro pessoal conseguir jogar o jogo deles e procurar as bolinhas. Pra ver se a gente achou alguns copos pra ter pista, certo? Você está soltando um pouco? Não sinta pedido o cheiro. Sério? Está todo mundo morto. Do lado de vocês, irmão. Peraí, mano. Calma aí, gente. Ele matou aqui embaixo. Subiu aqui em cima. Cadê? Cadê os copos motos? Os copos motos. Os copos motos. Cadê o mãozinho? O meu amorzinho, matá-lo. A matá-lo, minha pincelzinha. Eu não acredito, amor. Revive. Ah, com dor. Mano. Não. Você foi muito falso. Ridículo. Sim, também. Eu fui falso. Não. Não devem cair uma pessoa assim. O impostor tem que ser falso, gente. Deixa eu falar. Ai, meu amorzinho. Ai, meu amorzinho. Eu não fico fazendo cara de bunda pra mim. Não confio mais em você. Tô nervosa. Realmente. Não foi legal o que ele fez. A sua mãe que ele fez. Ele me usou pra trabalhar dele. Não, eu sou muito boa. Ai, deixa eu falar. Não é só um momento de fala, não. Você fica quietinho, por favor. Não achei legal. Olha o que ele fez com a sua irmã. Não teve piedade da minha mãe, tá entendendo? Da minha amiga aqui. Sim, gente. E nem do produtor dele, cara. Olha aqui a minha irmã. Ela tem um filho pra criar. Olha como ele deixou ela, gente. E ele tá dando gargalhado. Isso tudo, amiga. Ele acha isso tudo engraçado. Eu quero explicar como que eu matei. Não, ninguém quer saber, não. Isso mesmo, amiguinha. Me defende. A Tia Ju. Eu matei. O Robson e a Tia Ju estavam no quarto. Eu matei a Tia Ju e pulei pro quarto do Davi. Nossa. Nossa. Você viu essa jogada? Depois eu não matei ninguém, porque tava muito difícil. Sabe o que eu fiz? Trouxe todo mundo pra cima. Quando veio todo mundo aqui, eu vim, matei a Cat. Chamei o cara pra vir lá embaixo comigo pra eu matar ele a sua. Viu? Igual eu falei. Exatamente. Igual eu falei. Matei ele a seis horas. Para de calar. Eu tô ficando nervosa. Que saco. Não para. Ele é mó falso. Você viu o jeito que ele fez? E fica com cara brava comigo ainda. Terminou? Não, não foi legal o que ele fez. Terminou com ele? Não foi. Não foi. Vai terminar? Para, Léo, de dançar. Para. Vai terminar com ele? Uma décima vez? Sim. Não, mas é real mesmo. Não gostei dessa atitude. Essa atitude foi infantil. Mas eu precisava ganhar. Mas eu ia perder. Sim? Aí você perdeu? Sim. Ai, eu não sabia, gente. Tati. Perdi minha namorada, né? Quem é você? Porque eu percebi que estava com você. Então esse foi o vídeo, gente. Se você gosta da Emily, manda para todos os seus amigos. Se você não gosta da Emily, manda para os seus piores inimigos. Agora eu não vou sumir, porque meu amorzinho voltou à vida.